Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje o metralha tá embrasado, cara. Eu tô trazendo tudo que eu posso pra vocês sobre a nova atualização, tá? A nova atualização de hoje saiu e também temos alguns novos bichos, galera. Isso mesmo, cara, anoiteceu aqui, o bagulho não ficou legal não, cara. Já chegou ficando a noite. Mas estamos aqui com o Megalânia, que é um tipo, ele é da classe dos répteis, né? Deixa eu esperar amanhecer aqui, cara. Mas tá aqui, ó, Megalânia, tá? Level 122. Esse daqui, galera, é domesticado na forma padrão, com arco, flecha, de narcótico, normal. O torpor dele cai muito, mas muito rápido mesmo. Deixa eu esperar amanhecer aqui, galera. Pra mim tá mexendo aqui, deixa eu ver aqui se eu aumento a gama. Só pra dar uma melhorada aí, pra vocês estarem enxergando. E mudou completamente o menu aqui, galera. O pessoal aí vai falar assim, metralha, mudou o menu? Sim, mudou, cara. Tá de noite, cara. Eu coloquei pra ir a noite um pouco mais alto, mas... Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Você não vai atacar meu bicho, né? Olha lá, olha lá. Caramba, já ataquei já, velho. Já aqui, ó. Tá amanhecendo, amanheceu. Amanheceu, peguei a viola, potei na sacola e fui viajar. Ei, lasqueira. Você é louco, tio? Vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui a Orbital Camera, tá? Pra mim tá pegando o bicho aqui. Olha só que bicho parrudo, velho. Dá uma olhada nesse bicho. Então, galera, o Megalania, ele é um bicho encontrado na parte das cavernas. Isso mesmo. Como assim, metralha? Nas cavernas? Sim, ele gosta da parte mais escura, parte da caverna. Por quê? Porque ele tem uma coisa em especial. Normalmente, como que alguém consegue subir aqui neste morro, galera? Vamos lá. Vamos tentar subir normal. Eu não tô apertando o A, tá? Eu tô tentando subir. Olha, ele fica ali, trava e não vai. Mas se eu apertar o A, pronto. Com as garras dele, que parece de ferro, ele consegue fazer isso daqui, ó. Beleza? Eu vou descer dele aqui. Vou deixar ele lá em cima, ó. Olha que ele tá. Tá travadinho lá em cima. Por isso que ele gosta das cavernas, tá? Porque é o seguinte. Deixa eu ver aqui se ele vem. Beleza? Ele vai me seguir. Show de bola, velho. Vem aí. Então, quer dizer, automaticamente, galera, ele sobe na parte aqui da... Na parte aqui das montanhas, cavernas e tal. Imagine você indo explorar a caverna. A caverna lá que você é acostumado a pegar item lá, pegar pasta de cimento, pegar chitina, queratina. Aí chega lá e tem um bicho parado assim, só esperando. Aí a hora que ele vê você, ele pula e te ataca, velho. Então, basicamente, isso daí é o bicho. E ele também tem um veneno em especial que acaba matando você devagar, sim, até você chegar à morte. O veneno dele é tão mortal que você precisa de uma cura. Sim, galera, estamos ferrados. Vamos precisar de mais antídotos para estar fazendo com que os nossos bichos tenham... Vamos dizer assim, tenham uma vida mais tranquila para os nossos personagens, né? Então, é isso aí. Deixa eu dar um tapa aqui só para vocês verem. Olha lá. O bicho sai correndo, só que automaticamente ele já está infectado com o veneno. Não sei se é o bicho ou se é o personagem, mas está aqui. Então, tem vários aqui. Vocês podem ver. O bagulho ficou louco. O processo ficou lento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreva no canal do Metralha. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês. Megalânia.